Chegando aos 23 pontos ganhos, o Cuiabá subiu para o oitavo lugar da Série B e está apenas um pontinho da zona de acesso para a elite do futebol nacional. Seu próximo jogo pela décima sexta rodada será no sábado em pleno Belo Horizonte contra o América. E ó, na Série C o drama do Luverdense só vai piorando, hein? Em casa o Leque foi derrotado ontem pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul. Dessa forma segue na zona de rebaixamento e como penúltimo colocado do Grupo B. O Luverdense recebeu o Ipiranga do Rio Grande do Sul no estádio de Lucas do Rio Verde. E logo aos três minutos do primeiro tempo o time visitante abriu o placar. Marco Antônio fez 1 a 0 decretando a vitória do Clube Gaúcho. Placar final Luverdense na vice-lanterna do Grupo B da Série C do Brasileiro 0 Ipiranga 1. Top d'al Hebrewu ál raciocín. Top d'al